Música Olá, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês a tag livros opostos Bom, aqui agora de cabeça eu não sei quem foi criou a tag Mas eu vou deixar o nome do criador ou do tradutor aí no box de informações pra vocês A tag consiste em 10 perguntinhas e vamos lá Primeira pergunta Primeiro livro da sua coleção e último comprado Bom, o meu primeiro livro comprado foi o livro A Cabana do William P. Young Esse livro também foi o primeiro livro que eu li na minha vida E eu li ele com 14 anos, por aí Eu nunca gostei muito de ler, naquela época eu não gostava muito de ler Então eu resolvi ler esse aqui porque na época que eu comprei Ele tinha tipo de estourar, tava todo mundo lendo Então eu resolvi comprar o meu primeiro livro E ler o primeiro livro e foi A Cabana E o último comprado, na verdade, foram esses dois aqui Que foi do... Vamos ler o nome do autor Philip Frey Herr von Boisselinger Boisselinger Não sei, gente, você não fala alemão não Que é o livro Operação Valkyria Que tem aquele filme com o Tom Cruise Eu nunca li o filme e também nunca li o livro E eu comprei o livro pra saber um pouco dessa história E também comprei A Volta para a Casa do Berhard Schilink Que também é mais uma pegada igual a do Operação Valkyria Se passa na Segunda Guerra Mundial e tal Que é o mesmo autor de O Leitor E os dois estão pela Record Segunda pergunta Um que você pagou caro Não, um que você pagou barato E um que você pagou caro O que eu paguei barato Um que eu paguei barato foi... Opa, calma, não cai Um que eu paguei barato foi o livro Esposa 22 Que é da autora Melanie Gideon Esposa 22 da Melanie Gideon E eu paguei barato Porque ele é um livro... Não é... Não é versão econômica E é um livro grosso e tal É da Intrins, que tem folhas amarelas É um livro normal E eu paguei cerca de 4 ou 5 reais Nem lembro direito Mas foi Esposa 22 E um livro que eu paguei caro O livro que... Um dos que eu paguei... Um dos não Foi o que eu paguei mais caro O livro que eu paguei mais caro foi... Foi Cidade dos Ossos Para a questão da Claire Cidade dos Ossos Esse aqui eu paguei... 40 reais Porque eu comprei ele na livraria Gente, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele não tem brilhinho Não tem brilhinho na capa? O meu não tem Eu paguei 40 reais na livraria Inclusive até hoje eu nunca terminei de ler Eu estou na metade dele Estou aqui, ó Até hoje eu nunca terminei de ler Enfim Foi mais caro Foi... Foi esse Cidade dos Ossos Paguei 40 reais Com protagonista homem E com protagonista mulher Com protagonista homem Eu peguei o... Não Continha Ninguém Do Harlan Cobain Que é o Dr. David Beck Essa história aqui É muito, 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 muito legal É um livro policial A esposa dele É dada como morta Na verdade E depois de 8 anos Ele recebe um vídeo E ele vê uma moça Assim, muito parecida Com a esposa dele E com o cabelo um pouco cortado Assim, um vídeo tipo de... De câmera de segurança Assim, de rua Aí Ela faz assim, ó Não Conta Ninguém E é O título do livro É um livro muito, muito bom Foi o primeiro do Harlan Cobain Que eu li na minha vida E foi por isso que eu me apaixonei Pelo autor E é meu autor favorito Com o protagonista mulher Com o protagonista mulher Eu peguei a minha atual leitura Que é o livro A Linguagem das Flores Aqui a gente conhece a... A Victoria Jones Gente, esse livro aqui é muito lindo Eu não vou falar muito sobre ele Porque quando eu terminar de ler A capa A capa dele eu adorei Amei mesmo a capa dele Muito bonita Quando eu terminar de ler Eu vou... Vou fazer um vídeo Resenha desse livro Então eu não vou falar muito sobre ele não Mas quando eu terminar de ler Eu faço um vídeo pra vocês E deixo o link aí no box de informações Que leu bem rápido E que demorou pra ler Que leu bem rápido Foi isso aqui, ó Li bem rápido Paixão sem limites Eu li um dia esse livro Apesar dele ser um livro fino, né? Mas eu li ele um dia Gente, eu já fiz a resenha desse livro E não sei se quando eu lançar Esse aqui, essa tag Esse livro já vai estar no ar Mas se tiver Eu vou deixar ele no box de informações Então também não vou falar muito sobre ele não E que demorou para ler Ah, tá Que demorei pra ler Foi A Menina Que Roubava Livros Do Mark Zilzak Eu também amo essa capa, gente Ela é muito linda Essa capa é muito linda A Menina Que Roubava Livros Que todo mundo joga esse livro Eu não demorei pra ler ele Porque ele é ruim Mas eu demorei porque ele é bem grosso E ele tem um... Uma história bem densa, assim Você tem que prestar bastante atenção na história Então foi por isso que eu demorei pra ler Eu li mais ou menos em umas três semanas Pra mim, pelo menos Isso é demorado Três semanas pra ler um livro assim Mais ou menos essa grossura Pra mim é demorado Então foi um que eu demorei pra ler Com capa bonita e com capa feia Com capa bonita eu peguei três, gente Não consegui resistir Com capa bonita, como eu disse Eu só peguei três e foram A escolha da Caracass Porque esta capa é a coisa mais linda do mundo Eu adoro essa capa Gente, essa capa aqui é muito, 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 muito linda Esse vestido dela Eu não gosto de menina assim na capa Mas... Dessa capa eu amei Eu achei esse vestido Esse detalhe aqui no fundo assim Eu achei muito lindo Amei essa capa Uma das capas mais lindas que eu tenho na minha coleção Outra capa também Que caso todo mundo que responde a sua tag Põe essa capa também Que é... Fallen Fallen, gente Eu não tenho nem o que dizer Olha É muito linda Gente Desculpa os cachorros aí Fazer o que? Se vocês estiverem escutando o barulho desse latindo, né? Enfim Fallen Linda E outra que foi uma compra que eu fiz esses dias Gente, essa capa é maravilhosa Essa capa é linda demais Olha isso É a capa do livro Glimmer Glass O Encontro de Dois Mundos Da Jenna Black Gente, essa capa é muito linda Ela tem umas coisinhas que brilham aqui Tipo uns espelhos Esses dois rostos assim Se encontrando com esse rosa E aqui dentro assim, ó A orelha é rosa também, ó Até a parte de trás dele eu achei linda Esse livro é muito lindo, gente Olha Olha, ele tem uns detalhes, tá vendo? De pedrinha assim, ó É muito lindo Linda, linda, linda essa capa Amei Bom, e um livro de capa feia É o... Eu peguei esse aqui Amante Revelado Da série da Irmandade do Daga Negra Gente Eu acho essa capa horrível Eu sei porque que eu acho isso Olha Olha se vocês acham bonita Eu não sei Essa menina com esse olho bem azul dela Com esse sangue na boca Gente, eu não sei Alguma coisa nessa capa Eu não gosto Não adianta Eu acho essa moça parecida Essa moça da capa Eu acho ela parecida com a Ruby De Supernatural Pra quem assistiu Supernatural A Ruby A primeira Ruby A loira Eu não sei o nome dela E eu achei ela bem parecida com a Ruby Mas não sei, gente Essa capa A série inteira tem capas estranhas Também não gosto A capa da série toda É meio feia As capas Mas essa aqui Em particular Eu acho horrível essa capa, gente Muito feia mesmo Muito feia mesmo Não gostei mesmo Agora Um livro brasileiro E um livro internacional Pra livro brasileiro Eu peguei A Batalha do Apocalipse Da Idade Sport Que É um livro brasileiro O Idade Sport é brasileiro E foi esse livro que eu peguei O meu é Molinho, sem a versão econômica Mas esse livro Eu amei Amei, amei muito, gente Eu lembro que na época que eu li Eu li em janeiro do ano passado Eu amei Amei, amei, amei Esse livro É muito, muito, muito bom Vale muito a pena Tem muita ação É muito bom Gostei muito E um livro internacional Um livro internacional, gente Eu escolhi Divergente Porque é um livro internacional Livro internacional Eu tinha milhões de opções aqui Mas eu resolvi escolher Divergente E eu também gosto dessa capa, gente Eu acho muito legal essa capa Escolhi Divergente Divergente Todo mundo já conhece Divergente, né Um livro mais fino E um livro mais grosso Um livro mais fino Eu escolhi Cretina Irresistível Da Laura Cretina Laura Ó É fininho, né, gente Dá a grossura de um dedo E ele tem Suas 119 páginas só É bem 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 fininho E grosso Eu escolhi, né O livro mais grosso de todos Que é A Tormenta de Espadas Né Né Né, gente A diferença dos dois Olha isso A diferença dos dois Gente, ó Por isso, né O livro mais fino é esse E o mais grosso é esse Um livro de ficção O hospedeiro dessa primeira Todo mundo também te conhece, né E de não ficção Eu não escolhi nenhum Porque normalmente não ficção São livros de biografia e tal Eu não gosto muito de biografia Esse tipo de coisa eu não gosto Então Então ficou, né Fazer o quê? Não achei nenhum livro aqui Que não seja de ficção Um livro meloso E um livro de ação Tá O livro meloso Eu escolhi A culpa das estrelas Porque eu achei Que foi um livro bem meloso Assim Eu não Apesar de eu não ter chorado Eu achei um livro bem meloso Assim Um amor bem meloso Dos dois E um amor bonito Mas um pouco meloso Eu já disse em outros vídeos Que esse livro aqui Ele não funcionou comigo Eu não gostei muito do livro Eu gostei muito do filme, gente Foi uma coisa estranha Assim Porque eu amei Amei o filme Eu achei super fiel ao livro E achei muito bonito Eu chorei pra caramba no livro No filme Mas aqui no livro Eu não chorei muito não Também não gostei muito Então Esse é um livro meloso E um livro de ação Eu escolhi Insurgente O segundo livro Da série Divergente Porque eu achei Que foi um livro Que teve bastante ação Teve bastante briga Bastante tiro Bastante um monte de coisa Legal Assim De ação E eu achei Que foi um livro Que teve bastante ação E agora Por último Um livro que te deixou feliz E um que te deixou triste Um que me deixou feliz Foi The Art of Disappearing Da Ivy Potioda Esse aqui é um livro Inglês A história A história eu achei Meio bobinha Assim Mas um livro Que me deixou feliz Foi esse livro Porque foi o primeiro livro Que eu li Em inglês Esse livro aqui Eu peguei 7 reais Nele Comprei numa feira Assim de caridade E tava lá esse livro E eu resolvi comprar Me deixou feliz Porque foi o primeiro livro Que eu li em inglês E que me deixou triste Foi O Amor para Recordar Do Nicholas Sparks Esse livro aqui Eu li Ele numa viagem E gente Eu tava tipo No meio do povo Assim Numa sala Era tipo Uma sala de estar Assim Que você podia ficar Eu tava no meio do povo E eu ficava assim Chorando Porque eu achei muito triste Esse livro mesmo Eu chorei muito 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 Com esse livro Foi um livro Que me deixou triste O final Foi muito Muito triste Mas foi um livro Que eu gostei bastante E foi essa Tag Pessoal Foi essa Tag Dos livros Opostos Vou deixar No box de informações Quem foi Que fez Ou traduziu Essa tag Mas foi isso Eu espero Realmente Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dei Um joinha No vídeo E não deixa De se inscrever No meu canal Pra receber Todas as minhas Atualizações Um beijo E até a próxima Tchau